Amor, esse é o meu jeito Sinto muito, mas não sou perfeito Quem muito fala o que quer Pode não gostar do que vai escutar Me desculpa, mas tenho defeitos Que minha falta de jeito Que desperta desejos E se você não quer Tem gente querendo o seu lugar Amor, esse é o meu jeito Sinto muito, mas não sou perfeito Como tu fala o que quer Pode não gostar do que vai escutar Me desculpa, mas tenho defeitos Que minha falta de jeito Que desperta desejos E se você não quer Tem gente querendo o seu lugar Não quero saber, não estica a conversa Minha atenção, você já teve a beça Nem se portava comigo Notou que o jogo inverteu E tu ainda tá nessa Pedindo desculpa pra se redimir Metendo os migué pra cima de mim Toda carente, querendo amorzinho Agora você quer e eu não tô afim Sei que o tempo passou E me fortaleceu Amor, esse é o meu jeito Sinto muito, mas não sou perfeito Me desculpa, mas tenho defeitos Que minha falta de jeito Que desperta desejos E se você não quer Tem gente querendo o seu lugar Amor, esse é o meu jeito Sinto muito, mas não sou perfeito Como tu fala o que quer Pode não gostar do que vai escutar Me desculpa, mas tenho defeitos Que minha falta de jeito E desperta desejos E se você não quer Tem gente querendo o seu lugar Não quero saber, não estica a conversa Minha atenção, você já teve a beça Nem se portava comigo Notou que o jogo inverteu E tu ainda tá nessa Pedindo desculpa pra se redimir Metendo os migué pra cima de mim Toda carente, querendo amorzinho Agora cê quer e eu não tô afim Sei que o tempo passou E me fortaleceu Vê se aprende que aqui o que se faz Se paga a contar meus defeitos Não vai diminuir os seus Mas mesmo assim não para de ligar No Facebook nem vou comentar No WhatsApp cansou, tia, mas esquece Que tá bloqueada Agora vai ver que não tem Pode chorar que faz bem Quem não dá valor ficar sem? Não, não sou o Luan Santana Pra esperar a boa vontade de ninguém Não dá valor ficar sem, não Não sou o Luan Santana Pra esperar a boa vontade de ninguém